Tudo começou quando uma ligação no dia 5 de julho informou a polícia que havia encontrado um corpo no meio da rua. Externamente o corpo não apresentava danos, mas depois de realizar a autópsia descobriram que todos os seus órgãos haviam explodido. Era um fenômeno nunca visto antes. Isso despertou a curiosidade dos legistas que pediram a abertura de uma investigação. Conseguiram encontrar a identidade da mulher graças às suas impressões digitais. Os investigadores foram à casa da vítima. Lá, eles procuraram pistas sobre possíveis doenças ou substâncias que poderiam ter causado a destruição de seu corpo. A única coisa que encontraram foi um diário. Embora eles não dessem importância para isso no início, um deles pensou que poderia haver algo interessante escrito. O abriu e começou a ler. As primeiras páginas narravam dias completamente normais. Era uma senhora solteira de 45 anos, cuja rotina se baseava em acordar às 8 da manhã para correr. Entrava no trabalho na hora do almoço e saía nos fins de semana para festejar. Chegou à conclusão que era uma mulher e que se enquadrava no que é considerado padrão. Mais velha, porém com espírito jovem. Tinha o trabalho e uma vida social raramente aceitáveis. Mas, conforme folheava as páginas, sua percepção sobre ela mudou. As palavras se tornaram garranchos sem sentido, que iam tomando forma conforme mais dias ele observava. Até que chegou o momento em que ela se distinguia perfeitamente em seus desenhos ao lado do demônio. Em seguida, havia várias pinturas em que aquela mulher, transformada com chifres e uma cauda, devorava todos os tipos de meninos e meninas. Era tudo tão sangrento que o investigador fechou o diário e levou à polícia. Lá, eles ficaram encarregados de continuar a busca de informações daquele diário, até que encontraram uma contagem regressiva. Em 2 de junho dizia, 3 dias. E a imagem de um cadáver desmembrado em um contêiner com endereço. Já no dia 3 de junho, as palavras diziam, 2 dias. Outra cena grotesca foi mostrada, um corpo sendo queimado em um telhado com vista para toda a cidade. A respectiva rua e o número do edifício também foram indicados. Não foi diferente em 4 de junho. Havia desenhado o número 1 junto com uma caveira. E abaixo, uma menina amarrada e uma cruz invertida, chorando e pedindo ajuda. Desta vez, não havia pistas do local. Tendo em conta que em 5 de junho foi o dia em que a encontraram morta. Então, a página ficou em branco. Foi comprovado que os corpos estavam nos respectivos endereços e nas mesmas condições descritas no diário. O último não conseguiram encontrar, mas uma mãe havia relatado o desaparecimento de sua filha, o que se encaixava perfeitamente com a imagem do diário. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!